Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação, nosso destaque agora é o setor de café, a gente chama atenção e vem chamando atenção nesses últimos meses para esse cenário bastante apertado de oferta principalmente para o mercado interno, os preços quando estavam na base de 700, 800 já era bastante preocupante para a indústria de café e com a valorização das duas últimas semanas consequência da geada que atingiu o parque cafeiro, a situação ela vem se agravando e para a gente entender melhor o que está acontecendo, como é que o setor está avaliando isso eu convido aqui então para conversar com a gente agora o senhor Natan Rescovitch, ele é vice-presidente da Cíntica Fé São Paulo. Natan, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, amigos do café, é um prazer estar aqui conversando com vocês e tendo a oportunidade de pensarmos juntos nessa grande mudança climática que tem atrapalhado as decisões dos cafeicultores em geral no Brasil todo. Senhor Natan, antes da gente começar a falar do cenário agora, eu queria relembrar com o senhor que a última vez que nós conversamos, dia 24 de junho, o senhor já trazia, trouxe aqui para o Notícias Agrícolas um cenário bastante incerto em relação à produção de café do Brasil, a gente sabe que essa safra que está terminando de ser colhida, ela quebrou bastante por conta da irregularidade climática, já era uma preocupação, os preços já estavam sendo bastante comentado pelo setor da indústria e recentemente nós tivemos essas duas diadas aí que atingiu o Parque Cafeiro, claro que com mais destaque a diada do dia 20 de julho e os preços subiram bastante nessas duas últimas semanas. Eu queria que o senhor trouxesse então para a gente, para a gente iniciar, qual é o cenário atual? Esse preço mexeu de fato com o setor da indústria? O que o senhor tem observado? Qual é a real condição que a gente está passando nesse momento, seu Natan? Essas geadas repetitivas, temperatura muito fria, geadas persistentes, elas trazem uma preocupação grande para toda a cadeia produtiva do café. Desde o produtor que vê a sua produção comprometida e tem que se envolver em trabalhos difíceis, demorados, custosos, até a indústria, porque a indústria que compra o grão preparado, o grão em estágio final, descascado, seco, etc., também tem que, de um lado, aceitar os preços que o mercado estabelece dentro de certos limites, porque o industrial que compra o café, ele, na verdade, está transferindo um recurso, um dinheiro importante para o produtor, que o produtor vai ter que empregar, gastar, não para a sua diversão, mas para a recuperação da sua lavoura e para a continuidade dos seus trabalhos. Por outro lado, o mercado como um todo fica desregulado. As cotações subindo e descendo diariamente em níveis muito grandes deixam o mercado desorientado, deixa produtores sem saber se é hora de vender ou não, deixa industriais sem definição de o que ele vai comprar, quanto ele vai comprar, se investe ainda no seu negócio, se tem algum investimento que pode ser adiado ou não. Então, a dúvida persiste em toda a cadeia produtiva do café, mas uma certeza única é que, com a elevação muito rápida dos preços, todos sofrem. É impossível prever que os preços, por exemplo, do café arábica tenham subido em dois meses de R$ 400 a saca para R$ 800 a saca, R$ 750, como estão hoje. E os compradores, sejam eles comerciantes de café, exportadores ou os industriais de café, têm o problema de entender como é que eles podem manter o negócio, comprar o café e vender o café para os seus clientes com elevações de preços tão rápidas quanto a gente tem observado. Portanto, o momento é um momento difícil, um momento muito delicado, em que os atores principais têm que, sobretudo, estarem próximos, conversarem, tentarem se entender para diminuir o prejuízo que certamente virá. E, seu Natan, a gente ouve muito no mercado falar que o produtor está mais cauteloso na hora de fechar o negócio, de vender esse café, justamente por essa questão que o senhor trouxe. Essa volatilidade do mercado tem mexido bastante com a cabeça do produtor. Essa é uma realidade que o senhor observa daí também? É isso mesmo? O produtor quase não participa? A indústria tem dificuldade em encontrar esse café? Primeiro pelo preço praticado hoje no mercado, mas também em encontrar café na mão de produtor para comprar? Como é que tem sido? Isso é uma verdade. Infelizmente, hoje em dia, os meios de comunicação são muito eficientes e muito rápidos. A gente consegue ler notícias sobre o mercado, sobre o andamento das cotações, sobre o movimento nas bolsas brasileiras e internacionais, a todo instante. Se quiser passar 24 horas por dia olhando notícias sobre o movimento das bolsas, é possível. Então, essas notícias permitem que a gente tenha uma visão de como andam os negócios, mesmo a quilômetros de distância. Evidentemente, isso tem que ser complementado com informações de quem conhece o mercado e está vivendo, vivenciando os problemas da bolsa, vendo os pregões, vendo os tipos de café e pensando em como vai ser o uso desses cafés que a gente estima que sejam cafés e que vão ter um bom rendimento para os cafés que foram colhidos e processados antes da geada de julho. E colhidos e processados com mais cuidado e tendo que ser melhor observados, aqueles que pegaram muita chuva, chuva fora da época, seca, e que ou não cresceram direito ou não maduraram de forma correta. Então, mais do que nunca, o produtor e o industrial de café têm que estar atentos o dia todo. A gente tem que falar de café todo instante, todo minuto. Quando chega em casa, inclusive a mulher briga, porque a gente vem falando de café em casa, às vezes à noite também, porque o assunto não se esgota. As notícias vêm a todo instante, a todo minuto. E é preciso que a gente entenda essas notícias para tomar providências que muitas vezes têm que ser urgentes e rápidas também, porque se trata de movimentação de volumes, de volumes de dinheiro importantes. E, Zanata, essa é uma pergunta que eu sempre faço para o senhor. Como é que o setor tem driblado esses problemas? Como é que ele tem conseguido se manter? E eu tenho outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. O senhor sempre coloca aqui para a gente que essa elevação da saca, elevação do café, não chegou até o momento para o consumidor final, não chegou ainda na gôndola do supermercado. Isso é um cenário inevitável que a gente pode observar até o final desse ano, Zanata? Eu diria para você que sim, infelizmente. Esses preços já refletem uma alta expressiva da matéria-prima nos últimos dois meses, mas isso provavelmente não acabou. Nós vamos ver novas altas do café agora em agosto, quando se confirmar uma seca prevista para esse período. Quer dizer, nós estamos falando de geada, neve, etc. E a meteorologia já antecipa que, em final de agosto, começo de setembro, nós vamos passar por um período de seca. E a seca também prejudica o café, o crescimento, a maturação, a qualidade. Então, os produtores sabem que vão ter pela frente problemas importantes, vão ter que resolver isso com tecnologia, fazendo a melhor colheita possível, a melhor separação por tipos de café, a melhor secagem que seja possível. Mas o problema nosso não acabou. Ele, infelizmente, deve continuar. E isso deve se refletir tanto no abastecimento quanto nos preços. A indústria tem, de uma forma muito responsável, ela tem elevado os seus preços muito compassadamente. Não tem sido colocado no custo das indústrias a elevação dos preços do café da forma como o mercado coloca. O café cru é comercializado pela cotação do dia. Um dia é uma cotação, outro dia pode ser outra. O café industrializado tem uma cotação que dura semanas. Às vezes, demora duas semanas, três semanas, um mês para vir um novo preço. Então, são épocas diferentes de ver ajustes de preço. E a indústria de café tem que tomar muito cuidado, porque é nessas horas que a indústria acaba sofrendo e aceitando, muitas vezes, prejuízos realmente insuportáveis. Então, o segredo aí é muita paciência, muita dedicação, muito olho no mercado e muita prudência na hora de vender. Tem que vender planejadamente, tentando, em cada venda, tentando evitar prejuízos maiores. Seu Natan, antes de tudo isso acontecer, essa condição climática, havia no mercado uma expectativa muito grande de uma super safra para 2022. Especialistas, engenheiros agrônomos já apontam isso como uma realidade muito distante do produtor. A gente não deve ter essa super safra para o ano que vem. E considerando tudo isso e com as informações que o senhor tem, quanto tempo deve levar para a gente começar a ver uma recuperação do setor? A gente consegue traçar uma linha do tempo aí para ver quando é que as coisas devem voltar à normalidade, para o café? Essa é uma pergunta boa, que eu até me permito uma pequena brincadeira. Eu ainda não consegui o meu diploma de mago, ou de mágico. Então, essas são respostas difíceis. A gente sabe que, em função da geada desse ano, a safra do ano que vem, em 2022, vai estar muito prejudicada porque grande parte dos cafeeiros a geada dizimou. Então, o ano que vem nós vamos ter uma safra menor ou bem menor com efeito direto da geada desse ano. Mas parte do problema vai acontecer em 2023, daqui a dois anos, porque uma parte desses cafés prejudicados não vão crescer e florescer e frutificar em 2023. Então, os técnicos e agrônomos já falam de um período de 2022, 2023, de baixa produção, de formação de grãos não ideal, grãos menores, porque a árvore de café está exausta. Ela foi exaurida pelas incêndios e secas sucessivas desse período, desse ano e do ano passado. Então, será muito difícil ela se recuperar em 2022 e 2023. Talvez um reflexo ainda apareça, a gente não sabe porque o tempo é instável e imprevisível. Se a gente tiver sorte, talvez não se comprometa nada da safra de 2024. Mas pode até ser que alguma coisa em 2024, pequena que seja, reflita novas ocorrências que podem acontecer no ano que vem e no outro ano também. E com tudo isso, senhor Nathé Kondé, como é que a gente vai fazer? O que o senhor acha? Como é que vai funcionar daqui até lá para o Brasil da conta, de abastecer o mercado interno, mas também tem as exportações. O Brasil vem exportando bastante, acredito, os números da CKF devem sair nos próximos dias. O mercado aguarda por esse número, mas como é que deve ficar essa relação para a gente fazer esse abastecimento não só interno, mas também externo? Como é que o senhor avalia? Olha, nós vamos ter que achar uma forma, uma equação ou um entendimento que permita uma distribuição dos cafés que estiverem disponíveis nos estoques que sobrarem nas cooperativas e fazendas, e mais o que vier na nova safra, para atender os mercados lá de fora e daqui também. provavelmente as quantidades usadas, exportadas e consumidas aqui serão menores do que tem sido até agora, uma consequência desses problemas que nós estamos tendo. Mas o que as empresas de café têm ouvido constantemente das organizações do café, notadamente do Sindicato da Indústria de Café de São Paulo e evidentemente da BIC também, é, nesse momento crítico, preocupar-se em oferecer para o consumidor a melhor qualidade que a gente conseguir tirar. A qualidade boa é a nossa defesa para que, mesmo em momentos ruins como nós estamos passando, o consumidor sinta saudades de um café de boa qualidade e vá correndo para a cozinha matar a saudade tomando uma, duas, três xícaras de café. O consumo é fundamental. Os preços vão aumentar, não vão ficar esses preços que estão aí. Mas, mesmo assim, o preço do café diluído no orçamento familiar ou no orçamento da alimentação do lar é muito pequeno. Compensa, vale a pena satisfazer o prazer e continuar tomando bons cafés e não perder o costume, não perder o hábito. Então, a defesa, a defesa nossa, o conselho, a luta da indústria de café é falar com o consumidor o máximo possível para que ele continue tomando café que ele vem tomando cada ano mais. O consumo de café aumenta ano a ano, o consumo per capita nosso vem crescendo, precisa continuar crescendo porque dele dependem milhões de empregos, milhões de produtores e seus empregados nas fazendas e nas indústrias de café também. Nós temos mais de mais de 30 mil indústrias de café operando no Brasil, um número enorme de empregados, todos precisam de emprego e a sua colaboração pode ser e deve ser gostosa. Basta você continuar tomando café como vem fazendo todos esses anos. Isso nos ajudará a enfrentar a crise e sair dela com um sabor gostoso de vitória, um sabor gostoso de café de boa qualidade. a gente sabe que a gente está falando nesse cenário mais voltado para o café arábica, mas o café conilon tem sido uma opção para driblar esses problemas nesse momento? Tem sido uma excelente opção. Os produtores brasileiros nos últimos anos eles efetivamente descortinaram, descobriram a forma de trabalhar com o café conilon e o resultado disso tem sido não só uma melhoria da qualidade expressiva do café conilon, hoje a gente bebe café conilon bem preparado e mesmo técnicos provadores de café credenciados, experimentados, muitas vezes tomam esses cafés e não reconhecem o gosto típico de café robusta de café conilon. Então, o café conilon ele continua avançando, bem avançando, também porque ele foi menos afetado do que as áreas de arábica nesse período de geadas, o que é bom e a nossa expectativa é de que o café conilon passe a ser também uma expressão bastante grande da produção e da exportação brasileira de café. Mas a nossa produção de conilon hoje, ela é suficiente para suprir essas necessidades do café arábica de arábica ou na tampa? Não, ainda não. Precisa crescer muito e a gente aposta, com o dedo de figa, que vai continuar a crescer. O produtor de conilon e todas as áreas, Espírito Santo, Bahia, Pará, são produtores muito aguerridos, produtores muito bravos e conscientes da possibilidade que eles têm de ampliar a produção pelo fato de estarem numa região onde o tempo ajuda um pouco mais do que só os tempos de as regiões de montanha e com a vantagem de que hoje eles sabem que uma parte dos consumidores já percebeu, já experimentou e gostou de cafés que têm o conilon como blend ou como elemento principal. O corpo mais intenso, as características sensoriais do café conilon têm agradado e servido principalmente para a formação de blends com café arábico, de maneira que o conilon é uma expectativa importante para os próximos anos para a cafeicultura brasileira. Sr. Natan, muito obrigada pela disponibilidade do senhor em falar com notícias agrícolas. Eu deixo agora o espaço aberto mais uma vez. Se o senhor quiser deixar mais algum recado para o produtor, para o setor de indústria, para o consumidor, afinal, como o senhor ponderou aí, que tem sido uma ponte, um canal de comunicação muito importante nesse momento, o espaço é do senhor, fique à vontade. muito obrigado. Eu tenho um recado muito rápido, muito simples para todos os amigos que estão nos vendo, que é o seguinte, tome café, continue bebendo café todos os dias. Se você beber uma xícara de café, experimente duas xícaras de café. Não vai fazer, não vai trazer problema nenhum para a saúde, muito pelo contrário, café é bom para a saúde nessas doses menores, três, quatro xícaras de café por dia, e você vai estar ajudando a gente a superar um problema grave com o melhor remédio, com a melhor receita, vamos dizer, que é continuar tomando café e degustando cafés de qualidade e sentindo aroma, sabor que só o café lhe propicia. Muito obrigado. Ricardo Dado, até a próxima, seu Natan, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Natan Rescovitch, que trouxe para a gente a realidade da indústria de torrefação, setor de indústria de café, que sente, desde o começo desse ano, os impactos da irregularidade climática, o preço da saca de café, subiu bastante no início desse ano, subiu mais ainda nas duas últimas semanas, em consequência da forte geada do dia 20 de julho, a gente teve uma outra geada também na semana passada que atingiu parte do Parque Cafeiro e a gente tem aí um setor que sente muita dificuldade para encontrar café, o produtor, como você já viu várias vezes aqui no Notícias Agrícolas, ele está cauteloso, ele pouco participa do mercado, justamente por não saber o que vai acontecer daqui para frente. A gente segue acompanhando as condições meteorológicas para o Parque Cafeiro, há meteorologistas afirmando que ainda há pelo menos mais duas massas de ar frio que podem entrar em agosto em setembro, então o setor comum todo está em estado de alerta e o senhor Nata trouxe que a grande preocupação é justamente como é que o Brasil vai sustentar tanto o mercado interno mas também o mercado externo, ele ponderou também que o consumidor final que até o momento não sentiu os impactos do preço, mesmo com a seca prolongada que a gente vem observando desde o ano passado, nesse ano pode ser que seja inevitável e o preço do café também suba na gôndola do mercado, tudo isso é um cenário que a gente precisa continuar acompanhando, há uma série de fatores que o mercado está de olho para os próximos meses, o mercado hoje ele subiu apesar das demais commodities agrícolas terem um dia de forte queda, o café operou em valorização grande parte do pregão, então tudo isso a gente precisa continuar acompanhando para saber o real impacto dessa diversidade climática, tanto para a safra de 2022, mas o senhor Nata ponderou também para a safra de 2023. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta, daqui a pouquinho o Alexander Orta vai estar aqui na bancada para fazer o fechamento da soja, é já já! Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri e para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas